E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Enio de volta com mais um vídeo de Fortnite Hoje teve atualização aí no game e a Epic acabou de postar uma nota no site oficial deles Falando uma coisa que... Ah meu Deus, até agora não entrou na cabeça Não sei como isso vai funcionar, vamos ver o que vai dar Sim, o capítulo 2, a temporada 1 do capítulo 2 vai ser estendido até fevereiro Vamos ler aqui primeiro E aí pessoal, com um novo ano vem novos começos No ano passado comemoramos os 14 dias de Fortnite durante as festas de fim de ano Neste ano temos ainda mais conteúdos para você desembrulhar Incluindo novos recursos de jogo, recompensas grátis e uma experiência ao vivo que você não vai querer perder Para nos prepararmos para todas as novas atualizações com temática festiva Estenderemos a primeira temporada do capítulo 2 até o começo de fevereiro Prepare-se para as festividades Bom, a única forma que eu vejo isso funcionando seria se a gente tivesse o 14 dias de novo Com eventos, por exemplo, cada dia desafios novos Não sei se cada dia desafios novos não ia rolar Cada dia novos modos de jogo e desafios com recompensas grátis que nem eles dizem Para manter a galera no jogo até fevereiro vai ser complicado, velho Porque as festividades de natal são em dezembro, no máximo começo de janeiro Você vai estender por mais um mês Então é meio complicado, todo mundo já estava preparado para o passe novo em dezembro Aí agora estender até fevereiro Se não tiver desafios para a gente ganhar muita coisa Mas tem que ganhar muita coisa Tem que ganhar, sei lá, conteúdo equivalente ao próximo passe Porque a gente já está esperando o próximo passe Já tem muita gente reclamando que não tem conteúdo nessa temporada Não tem arma nova, não tem item novo, não tem... Então, se não está rolando evento no mapa do Fortnite Vai acabar o passe Quando você chegar no nível 100 do passe Você pegar todas as skins Fizer todos os desafios Você vai ficar praticamente uma temporada do Fortnite inteira sem fazer nada Que era para ter um passe novo Então a gente vai precisar dos desafios gratuitos Que dêem recompensas gratuitas É o único jeito que eu vejo funcionando essa extensão da temporada aí Se não, a Epic está dando um tiro no pé A galera já está reclamando Está muito esquisito as decisões dessa temporada Mas eu quero que vocês comentem Eu sei que muita gente já vai xingar, já vai falar que é uma bosta isso Mas se você parar para pensar um pouco Se a gente tiver o conteúdo que nos dê itens de graça Vale a pena esperar uma temporada Mas teriam que ser itens equivalentes, sei lá, a um passe Pelo menos 50 itens gratuitos Porque o passe tem 100 itens A gente teria que ter pelo menos 50 itens gratuitos Com vários modos de jogo Várias mudanças no mapa Vários itens novos Se a Epic não manter o jogo com novidades Se eles não trouxerem itens a cada semana Se eles não trouxerem armas novas Teve duas armas que vazaram Que eu já falei no vídeo Que eu acho que não saiu ainda Daqui a pouco vocês veem Se eles não lançarem essas armas Se eles não lançarem esses itens Se eles não mudarem o mapa durante essa próxima temporada A gente está ferrado Porque não vai ter muita coisa para fazer Mas só nos resta esperar Não adianta falar muito por agora Sem a gente saber Eles disseram que teremos recompensas Que teremos coisas aqui, ó Gratuitas Ah, sim, sim, sim Ah, então Teremos recursos de jogo Que recursos de jogo para mim são armas e itens Recompensas grátis Que seriam uma lista de desafios Para a gente desbloquear Itens gratuitos E a experiência ao vivo Que é o evento ao vivo Que provavelmente será um evento de Natal Parece que já está começando a nevar no mapa Com certeza a gente vai ter um clima de neve Pelo menos mudar o clima Começar a nevar durante o game e tal E esse evento ao vivo Realmente pode ser algo muito interessante Algo que valha a pena a gente esperar Essa extensão da temporada Se você parar para pensar Eu acho que a única coisa que muda De uma temporada para outra É o passe Você zera o passe E você tem desafios novos para fazer E isso motiva a galera Porque desafios te dão recompensas E a recompensa são os itens Se tivermos recompensas gratuitas Isso dá para esperar para a próxima temporada Então talvez não faça tanta diferença Tudo depende do que a Epic vai fazer Tomara que a gente tenha muita recompensa gratuita E eu espero que esse evento ao vivo de Natal Seja bem legal Como sempre vai ter muita live aí no final do ano Nos 14 dias do ano passado Eu fiz live todos os dias Eu fiz live na véspera do Natal No dia do Natal No dia do Ano Novo Eu fiz live todos os dias Então vai ter live todos os dias aqui no canal Na Twitch também Vou deixar o link da minha Twitch Na descrição Aí para vocês seguirem lá Comenta, deixa a opinião de vocês Vamos discutir aí nos comentários Eu quero ver o que vocês acham Se vocês tem uma ideia diferente da minha Eu sei que é chato ficar estendendo as coisas Eu queria terminar o passe Já ver as novidades Ver skins novas do próximo passe Ver o que a Epic vai inventar Para a próxima temporada Mas se essa extensão for nos dar itens gratuitos É mais interessante Porque nem todo mundo tem condições de comprar o passe E vamos ver o que eles vão fazer Então deixa o like aí Se inscreve no canal Muito obrigado por assistir Valeu, falou e tchau 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 Tchau